Dá-lhe, pessoal. Boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos ao canal Aqueira do Nada. Vou pedir, por gentileza, para você que está chegando, me sinaliza se está ouvindo bem, se o áudio está ok. Hoje eu tenho um convidado aqui bem controverso. Na verdade, era controverso para mim, mas uma pessoa que se tornou bem ativa em torno de lutar pela TP e expor os sistemas de alguma forma. E eu acabei aprendendo bastante sobre a pessoa, principalmente no contato presencial que nós tivemos, no último encontro, no primeiro encontro, na verdade, do canal do nada, no qual ele, inclusive, participou. Mas antes de trazer meu convidado aqui do canal-chave da ciência, professor Jimenez, Eduardo Jimenez, eu queria que vocês sinalizassem aqui, por gentileza, quem estiver presente, se o áudio está bem, se vocês estão ouvindo bem. Então, já vou pedir para vocês deixarem seu boa noite. Nem coloquei aqui, peraí, só um pouquinho. Beleza, Pablo Banerges, como aqui vai subir agora as suas informações? Bom na área, seja bem-vindo, irmão parceiro aqui do canal. Vamos lá, Bia Marques, parceira dos dois canais, está aqui com a gente, satisfação. Dairon Melo, moderador aqui também, Carlos Matheus, parceirona, logo, logo vai estar fazendo uma live aqui comigo. Carla Matheus, Ana Paula Moraes. Boa ideia, vou chamar a Ana Paula Moraes aqui, a Carlin, para vocês estarem fazendo uma live junto aqui, para a gente bater um papo. Se não forem desse ano, ano que vem a gente já se organiza, tá bom? Pablo Banerges, satisfação. Então, Isaías Navi está aqui com a gente também, logo mais também vai estar com um bate-papo muito bom no canal dele. Aí, Ana Paula Moraes já se programa para você vir aqui. Vou convidar algumas pessoas, quem mais está aqui? Adriana Marinho, membro aqui do canal, muito obrigado. Chave da Ciência já está conosco. Então, pessoal, hoje a gente vai ter um papo bíblico. Mas também, claro, a gente vai estar relembrando um pouco o dia de ontem, né? Um pouco aí da trajetória dele. Aqui está começando, está despontando aí junto com o pessoal, tá? Que acaba revelando muita coisa contra o sistema, trazendo informações sobre a palavra, tá? Isso aí, Ana Paula, não vai fugir, não. Pode deixar já reservada aí a data. Você vai vir aqui junto com quem eu falei aqui. Acabei de falar o nome dela também, com a Carla Matheus aqui, para a gente bater um papo. Vou chamar outras pessoas aí, que vai ser bem bacana, tá? Então, vamos lá. Deus o Criador na área, Adriana Marinha, colocando um superchat aqui, um superstick para receber vocês, tá? Muito obrigado. Siga o exemplo dela, claro, como diria o Isaías Navi, tá bom? Vamos lá, então. Vou trazer aqui meu convidado dessa noite. Dali, boa noite, professor Eduardo Gimenez, seja bem-vindo. Boa noite, meu querido irmão Akira Donada. Obrigado pelo convite. Um dos convites que eu mais fiquei feliz em receber, vir aqui ao seu canal e poder bater um papo e trocar umas ideias e falar do reino plano do nosso Deus, Criador. Show, muito obrigado. Realmente é legal, porque assim, a gente teve a oportunidade de conversar lá e assim, o bacana é que, pelo menos que eu falo no bastidor, eu falo logo para a pessoa também, né? Joelma está aqui com a gente hoje, muito obrigado. Catherine Moreira, Lorde Anubis, sejam todos bem-vindos, tá? E aí, o que acontece? Eu tive a oportunidade de realmente a gente poder conversar. O que eu gostei do encontro que eu organizei com relação ao piquenique é a gente poder conversar. Porque, às vezes, você está num lugar ou muito movimentado, ou muito badalado, você não tem esse tempo, não tem essa oportunidade. E a gente conversando ali, realmente deu para se conhecer, firmar parceria, né? E, então, assim, para mim foi um baita aprendizado, né? Então, eu quero agradecer, assim, realmente você ter aceito. Eu estava receoso, nunca deixei bem claro. Mas você mostrou não só um aprendizado sobre como funciona a estrutura aqui das pessoas. Estrutura porque, assim, a gente acaba formando um grupo gigante, né? Dentro do meio. Seja, olha que engraçado, seja de TP ou seja de globaloid. Porque, querendo ou não, sem essa dualidade também, se entrelaçando, não existe o assunto sendo fomentado, né? Então, assim, a ideia é aproveitar da melhor forma para que as pessoas recebam o máximo de informações. Seja da TP, seja de fora da TP, porque todo conhecimento eu acho que é válido, né? Então, eu vou passar aqui agora a palavra para você se apresentar. Deixar boa noite ao pessoal e dar uma prévia do que nós vamos estar falando depois, que eu vou fazer algumas perguntas para o senhor aqui, né? Para o pessoal conhecer um pouco mais. A palavra está com você. Obrigado. Bom, galera, primeiramente eu quero dar uma boa noite aí a todos que estão participando do chat. Como eu disse, é uma honra muito grande estar aqui no canal, o irmão Akira do nada. Eu vou dar umas olhadinhas aqui para o lado, que eu estou acompanhando pelo celular, para ver as mensagens de vocês também. De repente eu vou mandar um oi por ali, né? Então, eu vi uns rostinhos aí que eu já conheço. Pablo Boanerges, meu querido irmão. Saúdo aí, capaz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Obrigado aí pela presença mais uma vez. Aos que eu não conheço, um forte abraço, é um beijo no coração desde já. Isaías passou por aí, meu querido irmão. Uma bênção também. Já estive no canal do Isaías, ele já esteve no meu também. O Akira foi um dos primeiros que veio no meu canal, na verdade. A gente falou de um assunto bem interessante, muito legal. aí a gente passou uns momentos um pouquinho diferentes do que esperávamos, mas tudo bem. O tempo dá as respostas que nós precisamos, né, meu querido Akira? Então, boa noite a todos vocês que estão aí hoje. A Bia deve estar por aí também, não vi ainda se ela... Sim, já colocou logo no começo. Boa noite, Bia. A Bia é uma parceirona, vou te falar. A Bia é a que salva a minha pele dia após dia, que o trabalho é tanto que é ela que fica correndo atrás para mim de resolver os abacaxi aí que aparecem. E aí eu quero dar um boa noite aí a todos vocês. E o que nós vamos falar aqui, além daquilo que o Akira me perguntar e pedir para estar trazendo para vocês? Eu vim estudando por muitos anos, eu sempre quis entender exatamente o que que nas escrituras havia que fazia as pessoas terem tanta dúvida da veracidade das escrituras, ou até mesmo de ficar com esse papo de ah, mas a Bíblia foi escrita por homens, mas a Bíblia foi não sei o quê, mas a Bíblia foi não sei o que lá. Ah, então assim, de certa forma, cria uma certa desconfiança. Seria a Bíblia um livro realmente inspirado por Deus? E se ela é um livro inspirado por Deus, por que só aqueles livros que foram selecionados são os que de fato são inspirados por Deus? E os outros livros que a Bíblia menciona não seriam? Então essa era a minha pergunta, fora uma série de indagações que eu tinha, e ninguém respondia de uma forma satisfatória. Então mais parecia que as pessoas encaixavam o que elas acreditavam no que possivelmente elas podiam encontrar na Bíblia e trazer aquilo para o que elas queriam, do que propriamente a Bíblia estava afirmando que o que elas acreditavam era ser de fato o que ocorreu. Então eu criei uma timeline, que é uma linha do tempo. A timeline, no inglês, é linha do tempo. Eu criei uma timeline desde a criação, desde quando Adão é formado e ele passa a existir, e eu peguei todos os números de pessoas que nasceram e morreram, nasceram e morreram, e fui criando uma timeline matematicamente perfeita. Quando eu criei esse enorme número de páginas no Excel, que chega a mil páginas, de 6.021 anos, eu fui pegar os livros apócrifos que a Bíblia relatava serem parte de uma inspiração divina, que foi tirado do Cânon das Escrituras, o livro de Enoque e o livro de Jashar, e fui pegar esses livros e jogar na timeline. Para mim, a surpresa, o que aconteceu? Eles trouxeram informações precisas e responderam as perguntas que eu queria a resposta, e que nenhum pastor me respondia, nenhum profeta me respondia, nenhum mestre me respondia. Então hoje, as minhas dúvidas estão sanadas, e eu apresento isso para as pessoas, para que cada uma faça seu julgamento. Se as pessoas acharem aquilo satisfatório, dentro dessa linha do tempo, elas mesmas vão perceber que a história está mal contada. E aquilo que aconteceu ao longo dos anos, antes da nossa existência aqui no mundo, das nossas gerações atuais, eu sou da geração da década de 70, e outras pessoas que estão aqui, da geração da década de 60, 50, 80, 90 e 2000, elas vão perceber que alguma coisa não está sendo contada do jeito certo, e que pessoas, possivelmente até enganadas, não digo que nem gananciosas, porque tem muita gente gananciosa, mas também tem muita gente honesta que só está enganada. Se vocês perceberem na história de Paulo, Paulo era uma pessoa que lutava contra os cristãos da época, mas ele estava enganado, e quando ele entendeu que estava enganado, a primeira coisa que ele fez foi se retratar, e ele se tornou um dos melhores propagadores do evangélico. Então é isso que precisa acontecer. Talvez as pessoas que estão ali, estão enganadas. Então se elas se derem conta disso, quem sabe elas possam fazer uma autoavaliação, e pensar, poxa, e se eu aprendi errado, e estou passando errado, e ainda estou lutando como se fosse certo. Para isso que minha timeline veio a chegar nesse nível. Eu faço isso há 20 anos, Akira, e eu tenho mais de 950 páginas de planilha de Excel, em ordem, e com uma forma de associação, que você consegue ver quem era o avô de quem, o bisavô de quem, o tataravô de quem, quem nasceu, quem morreu, e todas as histórias dos eventos que vão acontecer. Então é um negócio super interessante, não é um estudo que dá para fazer em uma hora, duas horas, para você ter uma ideia, porque me levou 20 anos para chegar com ele aqui. Mas, todo o trabalho que eu fiz, eu posso passar para as pessoas, e elas tirarem as suas próprias conclusões. Então não espero nem que você acredite em mim, não espero nem que você ache que a timeline é uma revelação. Não, não é. É estudo, matemático, bíblico, simplesmente. Eu simplesmente estudei, botei numa planilha, e essa planilha faz uma, assim, ela mostra a história de uma forma tão interessante que responde perguntas antes nunca respondidas. Basicamente é isso. Show. Muito obrigado pela apresentação. Antes da gente entrar na sua apresentação, por isso que eu vou mudar aqui, eu vou deixar você em destaque aí, e você vai tocar o show. Que momento que você pegou, estava assistindo os canais na sua vida, que você virou e falou, pô, mano, eu tenho que levar essas informações e conhecimento. Quando que partiu? E já aproveitando dentro dessa pergunta, que momento a Terra plana entrou na sua vida e como? Então, essa é uma pergunta muito boa, principalmente porque agora eu me sinto até capacitado de respondê-la de uma forma muito mais completa. Eu cheguei na Terra plana meio que de paraquedas. Então, eu estava entre, eu estava aprendendo sobre a Terra plana, eu já tinha praticamente que me convencido, mas eu ainda não sabia onde eu estava pisando, eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente, eu estava com aquele fogo, caramba, a Terra plana, porque eu estava lendo o livro de Enoque, estava lendo o livro de Jax, estava lendo as escrituras a todo aquele tempo, e eu via que nas escrituras apresentava-se um universo, uma cosmologia muito diferente do que a gente aprende na escola e do que a televisão nos mostra. Então, eu estava balançado, e eu estava chegando nisso. Agora, como que eu me convenci 100% disso? Eu tenho um amigo de infância, e eu tinha uma pessoa com quem eu me relacionava, e até então, o que acontecia? Os dois estavam me jogando dúvidas na minha cabeça sobre o globo. E, na verdade, um já tinha certeza que o globo não era o globo, que não era o que se falava. E a outra pessoa tinha aquela sensação de, olha, eu tenho dúvidas, vamos estudar mais sobre isso, vamos correr atrás disso. E aí, o que aconteceu? Eu fui pegando esses dois lados, mas como qualquer globalista. Eu também estava com o meu pé atrás. Eu também estava preocupado de, tipo, cara, como é que pode? Por que eles iam fazer isso? As mesmas perguntas que a gente escuta, as mesmas indagações que a gente escuta, eu tinha, só que o meu amigo diz isso toda vez que ele vai falar de mim para as pessoas. Ele fala assim, olha, Eu, quando falei para o Eduardo que a Terra era plana e que ele estava falando de certas coisas que não batiam com o formato da Terra, que era só isso que me faltava para entender um pouco mais além do que eu vinha estudando, porque ele concordava com todos os meus outros estudos, praticamente, ele pegou e falou assim, só falta você começar a entender essa parte, eu disse para ele assim, Cara, eu não sei, não tenho certeza, mas eu vou estudar. Eu vou correr atrás, eu vou estudar. E ele diz isso no testemunho dele, quando ele fala a respeito de mim, ele fala, cara, ele foi muito humilde em me dizer, vou estudar, porque geralmente ele escuta o quê? Você é louco, você é retardado, você é babaca, você é um idiota, você fugiu da escola. Ou seja, é o que a gente escuta. A gente só escuta xingo, a gente só escuta esculacho, as pessoas ridicularizam, fazem de tudo. A questão é que, eu virei para ele e falei, cara, se eu tiver errado, eu vou precisar estudar, eu tenho que ir atrás. Então, eu fui atrás da minha busca pessoal. Eu não estava preocupado com o que os outros pensavam, eu estava preocupado de eu entender o que acontecia, porque, o fato é verdade, eu lia muito a Bíblia, e eu sempre me perguntava, como que essa história de Gênesis se encaixa nesse mundo, planeta, redondo, esférico, o que que fala? Porque não faz o menor sentido. No começo de Gênesis, já não faz o menor sentido. Mas eu acreditava que as pessoas já sabiam. Sabe aquela coisa? Nós já estamos vendo um tempo que a tecnologia já está avançada, o pessoal já sabe tudo. Então, você fala, eu vou conforme a música, eu vou dançar conforme a música. Quando você se dá conta de que você pode estar muito errado, cara, dá um tilt na sua cabeça. Então, esses meus amigos, essas pessoas foram as primeiras que começaram a me dar uma cutucada. E eu virei para esse cara, ele batia de frente comigo toda hora, eu cheguei a bloquear, ele não fez, porque eu não aguentava mais, toda hora ele estava me perturbando, toda hora ele estava me perturbando. Aí eu peguei, bloqueei, só que aí eu fui estudar, e comecei a estudar, estudar. Como eu falo inglês fluentemente, desde os meus 20 anos de idade, eu comecei a falar cada vez mais, e hoje eu trabalho com isso há tantos anos, então o meu inglês se tornou cada vez melhor, e eu falo inglês como falo português, na minha cabeça é a mesma coisa, não muda nada. Então, o que aconteceu? Eu comecei a procurar grupos, que eram grupos de americanos, de outros continentes também, para saber o que estava rolando lá fora, sobre o assunto terraplano, quem eram os caras que traziam o assunto terraplana de lá de fora. Então eu comecei a ouvir falar sobre Eric Dubé, eu comecei a ouvir a falar sobre Santos Bonatti, eu comecei a ouvir falar sobre David Wise, uns falam David Wise, eu comecei a ouvir falar outros caras que são feras nesse assunto, e entrei num grupo de um canadense, um grande amigo, que inclusive veio aqui para o meu canal, e a gente teve uma live totalmente em inglês, essa live está no meu canal, desculpa, está no meu Facebook, está no meu... como é que... no Facebook, né? Telegram. É página que fala, isso, está na minha página do Facebook, se quem quiser lá conhecer, pode ir lá, eu tive uma live com o Mitchell, ele é do Canadá, e cara, esse cara começou a me dar as letras, tim-tim por tim-tim, ele filmava a lua, o sol, ele falava, cara, é impossível, isso está acontecendo aqui e tal, e aí eu comecei a estudar sobre zênetes e antípodas, eu estudando, eu estudando, e vendo, e aí eu comecei, caramba, cara, o meu amigo não está louco, ele está falando um negócio que tem sentido, e eu já estava assim, pensando, vou ter que pedir perdão para esse cara, não sei o quê, mas eu estava indo, e eu já estava assim, cara, o que está acontecendo? Bom, olha só como foi louca essa história, eu estava estudando sobre zênetes e antípodas, o Mitchell estava me dando essas instruções, eu comecei a pesquisar os canais terraplanistas, essa outra pessoa que estava me falando também sobre o terraplanismo, me mostrou o canal do meu querido J. Martins, que é o Sem Hipocrisia, eu comecei a ver os vídeos dele, eu também comecei a ver os vídeos do professor Afonso, eu sei que, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês, já que de cara, para que vocês entendam, eu não tenho problema com ninguém, eu amo todos os terraplanistas, adoro também os globalistas, quando eu falo adoro, eu gosto, porque eu sei que eu fui um globalista, e eu não xingo ninguém, eu não brico com ninguém, eu não estou preocupado com isso, então, se pessoas têm problemas com o professor Afonso, se pessoas têm problema com o J. Martins, se as pessoas têm problema com o Ju Caraújo, se as pessoas têm problema com quem quer que seja, meu irmão, o problema é seu, com eles, eu estou isento, eu estou isento, eu tenho um bom relacionamento com todos, todos eles, então, assim, se alguém tem algum problema comigo, eu espero o tempo, porque o tempo vai mostrar como aconteceu até entre nós, Akira, com certeza, você percebeu, e veio conversar comigo, e nós estamos aqui, eu estou na live com o Akira do nada, essa pessoa incrível, que eu descobri até uns dons a mais que eu não sabia que tinha, fiquei maravilhada de ver, eu falei, cara, como é que você faz um negócio desse? Então, assim, foi muito legal, então, para dar continuidade... falar que é ilusionismo para o pessoal que é a mágica, porque vai saber o que passa na cabeça do pessoal, vai virar meme essa parte super... Vou deixar você pegar esse bonde aí, porque nem vou me atrever a falar, né? Mas, então, o que acontece? Cara, aconteceu uma coisa extremamente maravilhosa comigo, porque eu acho que eu não poderia ter caído na mão de uma pessoa melhor do que foi a do Gil Caraújo, do canal Ciência Natural. O que aconteceu? Eu estava todo empolgado, fazendo os estudos, eu estava no grupo que a gente criou internacional, então só se falava inglês, nós tínhamos 30 pessoas nesse grupo, no máximo, 20 e poucas pessoas, eu, o Mitchell, e mais uma galerinha, esse grupo que se chama Stationary Earth, que é terra estacionária em inglês, hoje já está chegando nos 700 inscritos nesse grupo, já está chegando nos 700 membros, que é só de gente de vários continentes, o que eu fiz? Cara, eu estava numa vibe e aí eu estava assistindo o canal do Gil Caraújo algumas vezes, eu via que ele fazia umas entrevistas super diferentes, e o Juca super extrovertido e tal, então eu estava assistindo vídeos do professor Afonso, que eu tenho uma admiração incrível, eu estava assistindo vídeos do Jota Martins, que eu tenho uma admiração incrível, eu estava assistindo vídeos do Juca, do Ciência Natural, eu sou fã de cadeirinha, ele sabe disso, eu estava assistindo vídeos de algumas outras pessoas, mas esses eram os três principais, e uma bela manhã, Akira, eu estou lá vendo uma live do Juca, e eu estou lá no chat, e eu estava assim, não, cara, eu descobri umas coisas legais, eu preciso falar, e tinha uma moça que estava acompanhando a mesma live, o nome dela é Mara, e eu nunca vou esquecer essa irmã, porque ela começou a tormentar o Juca, Juca, tem um cara que quer falar, Juca, tem um cara que precisa te falar um negócio, Juca, manda um link para esse cara entrar, e não sei o que, e aí, o Juca cansado, podre de sono, ele já tinha feito uma live de horas, cara, era tipo 5, 6 horas da manhã, e ele estava acordado fazendo live, Juca é milhão na live, eu virei, e eu falei, ah, esse pessoal acha que não vai, esse cara não vai nem, nem querer saber de onde que eu, o que que eu estou falando, esse doido aí chegando, para minha surpresa, o Juca falou assim, olha, eu estou cansado, eu estou assentoassado, mas vamos deixar esse camarada entrar aí, que vai trazer os negócios, e o Juca meio assim, sabe, entra aí, vai, aí eu entrei, aí ele falou, irmão, se apresenta aí, fala aí o que é que você tem para falar, mas eu acho que o Juca estava meio assim, vai, vamos ver a abobrinha que vem aí, né, e estava no direito dele até, e aí eu comecei a falar, olha Juca é o seguinte, eu sou professor de inglês, eu trabalho com idiomas, e aí contei toda essa história, que eu não vou repetir aqui para vocês, e que o Juca falou, cara, é o seguinte, eu vou tomar um banho, eu vou dormir, hoje sete horas da noite, você vai vir no canal, vai apresentar isso daí, para todo mundo lá do meu canal, aí eu falei assim, você está falando sério, ele falou, é, você vai fazer assim, assim assado, eu falei, tá bom, aí cara, fiquei apavorado, eu falei, como é que eu vou apresentar isso aí, eu estou, né, e, bom, eu fiz uma apresentação em PowerPoint, fiz todo um trabalho com cuidado, peguei coisas do Jota Martins, das apresentações que ele tinha feito no canal dele, tá, aí montei a minha apresentação, peguei fotos que o Jota tinha, né, e tipo, eu estava chegando, não sabia de nada o que estava acontecendo, não sabia de problema de divergências, não sabia de nada disso, eu estava, eu estava, eu estava, cru, cru no negócio, aí, fiz a apresentação, à noite, estava tudo prontinho, o Juca me apresentou, cara, daquele dia que o Juca me apresentou ali, e que eu mostrei o meu trabalho, mesmo depois que as coisas aconteceram, eu fui parar no site, eu fui parar no canal do Sistemática, eles fizeram uma, uma, um react, me detonaram, falaram um monte, eu, e eu antigamente, cara, eu ia falar o quê? Esses caras são loucos? Eu falei assim, cara, que interessante, falei, vamos, vamos, vamos tocar o barco aí, vamos ver, e o Juca, dali em diante, se tornou, ó, honestamente, como se fosse, não que ele tenha idade para isso, mas como se fosse um pai para mim, na Terra Plana, porque eu estava chegando, ele me deu oportunidade, e aí, cara, te apadrinhou, de certa forma, te deu oportunidade, pode falar, pode falar, te apadrinhou, de certa forma, isso, apadrinhou, e eu nem estava sabendo disso, na verdade, eu tinha essa sensação, mas eu estava perdido ainda, eu não sabia onde que eu estava entrando ainda, e aí ele falou assim, cara, excelente, a apresentação foi muito legal, foi assim, foi assado, eu não tinha canal, não tinha nada, e aí, o Juca me falou assim, vai lá para o grupo do WhatsApp que eu tenho, eu quero que você vá para lá, eu comecei a conversar com outras pessoas que estavam no grupo do Juca, e aí conheci várias outras pessoas que estavam ali, e fomos conversando, e olha só, uma das pessoas que estavam ali, que frequentavam o grupo, era a Gegê, que é a namorada do Sniper One, e a Gegê, conversando comigo ali no grupo, e tudo mais, ela foi falando comigo, e ela falava, cara, você tem um dom, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, você não abre um canal, ela me falava, faz isso, cara, ela foi a maior incentivadora do canal, a chave da ciência, e na verdade, começou, como a, a ciência, desculpa, começou como ciência na madrugada, foi a primeira, a Gegê foi a primeira inscrita do meu canal, para você ter uma ideia, e ela foi a primeira moderadora, porque ela entrou, eu já pus ela de moderadora, então, está ali em diante, Akira, eu não conseguia fazer muito as coisas, ainda, porque eu estava meio atrapalhado, com a minha vida pessoal, meu trabalho, como professor, é muita coisa, para você cuidar de um canal, você que cuida de um canal, sabe disso, e, e a Gegê falava assim, pô, meu, você não vai botar nada aí, não, cara, ela me dava uns puxão de orelha, nervoso, meu, eu me inscrevi lá, você não posta nada, eu vou sair dessa virósica aí, cara, você, 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 você é maior fogo de palha, você não vai fazer nada, e não sei o que, e eu fui caminhando, cara, e ela me botou tanto ânimo, eu virei um dia, eu falei, sabe o que, eu vou inaugurar esse negócio, e vou chamar o Juca, se ele pode vir me ajudar a inaugurar o canal, pronto, nasceu, Ciência na Madrugada, inaugurado, pelo Juca Araújo, do canal, Ciência Natural, ele veio, eu fiz a primeira live, cara, dali em diante, eu fui fazendo uma, fui fazendo outra, fui fazendo um vídeo, fui fazendo outro, aí as coisas foram, aí eu fui pegando o gosto, eu fui vendo que eu tava, a resposta que eu tinha das pessoas, cara, muito legal isso aí, vai pra, ó, faz mais, vai pra frente, e quando eu vi, hoje, o canal está, com 135 vídeos postados, o canal tá, em três meses, depois que eu troquei o nome, de Ciência na Madrugada, pra Chave da Ciência, ele tá com 1.418 inscritos, e o canal do Telegram, que vem acompanhando o crescimento, já chegou a mais de mil inscritos, no canal Telegram, coisa que eu ouvi de pessoas, que estão junto, nesse trabalho de youtuber, e levando essa mensagem, disseram que é uma coisa, até que vai, contra os números, porque, geralmente, você não consegue manter o canal do Telegram, e o do YouTube junto, geralmente, você fica com ele bem mais baixo, e o meu canal no Telegram, ele tá, tipo assim, é 50, 80 pessoas, às vezes, entram de um dia pro outro, e estamos crescendo, ah, que legal, muito bom, seu canal tá explodindo, você tá feliz? Tô feliz, mas, ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade, que tá sobre as minhas costas, também está aumentando, a mesma felicidade que eu tenho, é a mesma quantidade de responsabilidade, que eu sinto, por trazer algo, que eu entenda, e que outras pessoas, possam também, dar crédito, aquilo que eu tô estudando, por quê? Porque eu não sou sozinho, eu não sou a bala mais gostosa do pacote, e eu quero, esse é o intuito do meu canal hoje, que todos os nossos canais, se unam cada vez mais, e nós possamos avançar juntos, que nós possamos crescer, de uma forma, assim, sólida, e que todos, tenham sucesso um dos outros, porque, números são números, e quando a gente junta todo mundo, o número é muito maior, então a minha preocupação é essa, se o meu canal tiver, 10 mil pessoas, o seu tiver 50, são 50 mil, são 60 mil pessoas, não são 10 só meu, e 50 seu, são 60 mil pessoas, ouvindo, sobre, o reino plano, que a cosmologia bíblica nos apresenta, e que foi tirada de nós ao longo do tempo, então esse é o meu intuito, o Juca participou disso, e hoje eu tenho essa oportunidade de compartilhar com vocês, então assim, meu coração está explodindo de alegria, porque cada dia, eu vejo quanto mais nós estamos melhorando, crescendo, evoluindo, e isso só tem a ficar melhor e maior, então eu agradeço, cara, e para somar, estou aqui ainda, no canal do Akira do nada, né, meu? Seja bem-vindo mais uma vez, deixa eu aproveitar, porque você também tem Taz Lentos, eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, até a gente fiz uma gravação, e o pessoal está aqui pedindo, o Pato da Kekira, fala para o professor Eduardo, imitar o Silvio Santos, né? Pato aí, vai, 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 vai gostar de, vai gostar de terra plana assim, Pato aí, mas não é a melhor não, tá? É, eu sou fraquinho, tem gente muito melhor aí no Silvio Santos. Pô, pessoal, já recomendo fazer um vídeo aí com a voz do Silvio Santos, falando de terra plana, é ser top, hein, mano? Ó, mas eu já te falei, hein, eu tenho um jargão aqui para o seu canal, que você precisa começar a usar, hein? Quando você terminar ou começar a live, você tem que falar assim, Akira, e agora? Esse aí, esse vai pegar, hein, meu? Esse vai pegar. Valeu, obrigadão mesmo. Agora, pessoal, deixa eu agradecer aqui mais uma vez, algumas pessoas que chegaram aqui, que eu não tive tempo, também, Lorde Anubis aqui com a gente, Bia Marques, né, tinha colocado, entrou aí, peraí, vou voltar mais um pouco, a Ketri Moreira, moderadora aqui do canal também agora, certo? O Dairon Melo, Fefe Soares, seja bem-vinda, sempre aí participando junto, FHL vai estar aqui no canal com uma apresentação fantástica, ele fez um vídeo improvisado, inclusive com, opa, aqui, né, com a chave da ciência que eles gravaram no celular, coloquei lá no meu grupo, coloquei no Telegram, né, multiplicando sobre como você usar o seu Bluetooth em função das pedradas, ele vai estar aqui trazendo uma apresentação bacana sobre isso, né, sobre esse estudo que ele fez, não propriamente sobre as pedradas, nada mais sobre o que envolve tudo isso, tá? Espero que vocês gostem, ele foi convidado, assim que ele puder, tiver o trabalho dele pronto, ele vai estar aqui com a gente, apresentando, 100% monitorado, abraço também, muito obrigado aí pela presença, foi uma honra ter você lá com a gente, tá? Bom, sempre o parceirão estar aqui com a gente também, Vivi Morena, abraço, seja bem-vinda, tá? A Lorde Anubis, o opositor mais educado da ATP está aqui com a gente, Joama Barreto, sempre me perguntam sobre a Eclipse na Terra Plana, se puder, hoje nós não vamos comentar sobre isso, tá, Joama, mas fica tranquilo que depois a gente vai estar fazendo uma live sobre essas questões, e um vídeo que vai ser montado, inclusive com a voz da Luana aqui no canal, falando só sobre o sol, com base na apresentação que ela fez, tá? Gonçalo Paulinho, Júlia Ferles, boa noite a vocês aqui também, Silvana, esposa de Isaías, também tem um canal, uma nova perspectiva, se inscreva lá no canal dela, gente, também está começando a fazer live agora aí, tá? Então, vamos que vamos, vou passar aqui agora a palavra para a apresentação, o tema da live, então, hoje é Enoch Jacher, me fala se eu estou pronunciando correto, Jacher, e as escrituras, tá? Ele vai estar dando uma palinha, claro que não dá para fazer uma live de 20 anos, né? Então, ele vai dar uma palinha sobre essa árvore genealógica que ele criou, né? O que respondeu para ele, o que pode elucidar, de repente, questões para vocês, tá bom? Então, vamos lá, professor, a live está com o senhor. Eu vou compartilhar daqui a pouquinho a tela, e aí você... Pode mandar. Faz essa gentileza para mim aí. A princípio, eu só vou dizer algumas coisas sobre o estudo, quando eu comecei o estudo, eu não fazia a menor ideia de que os livros apócrifos, considerados apócrifos, para mim até então, fossem, assim, devesse ser observado, prestado atenção no seu conteúdo e tal. Então, a igreja, a princípio, ela põe muito medo nas pessoas. Olha, a Bíblia é isso aqui. Então, se você estudar aquilo lá, aquilo é apócrifo. Ó, cuidado, não vai estudar aquilo, porque aquilo não é de Deus. Então, na verdade, eu, através de um versículo das escrituras, eu me dei conta de que esse princípio de colocar medo nas pessoas não é uma coisa divina. A Bíblia fala que aquele que tem medo, ele não é aperfeiçoado no amor. Então, se você está pregando medo, pondo medo nas pessoas, você provavelmente está desprovido de entender o amor de Deus. Porque quem ama, não teme. Quem ama, na verdade, ele tem confiança naquilo que ele está fazendo. Ele sabe que ele vai estudar, ele vai ler, e ele vai fazer exatamente o que a Bíblia diz. Retenha o que é bom, lance fora o que é mal. Porque o próprio Senhor Jesus nos instrui a examinar as escrituras. Porque ele diz assim, nela estão as palavras de vida eterna. Então, se eu tenho que examinar algo, significa que se eu não examinar, eu não vou descobrir o que é que está lá dentro, eu preciso filtrar para entender o contexto das coisas. Então, se eu preciso examinar algo, é porque tem algo bom, e tem algo ruim, tem algo certo, e tem algo errado. O mesmo Deus dessas escrituras diz em Deuteronômio, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, porém, eu sugiro que vocês fiquem com a bênção. Então, você percebe como tudo nas escrituras tem um sentido. E eu pensava, por que que essa briga entre denominações? Por que que cada igreja prega uma coisa, um dogma, um entendimento? Por que que o batiza com uma aspersão de água? Por que que o outro manda mergulhar? Por que que o outro fala não precisa batizar? Por que que essa discussão, por que que a escatologia bíblica, para uns, Jesus já voltou, para outros, vai voltar, para outros, está voltando, para outros, é um período pré-milenar para outros, é pós-milenar para outros, é milenar. Galera, eu ficava assim, como que há concordância em tanta discrepância, em tanta divisão? Não é possível. Aí eu comecei a analisar uma coisa, eu pensei, eu vou começar a prestar atenção em certas coisas que a Bíblia diz e vou começar a estudar por conta própria. Porque se eu ficar nessa de ter medo, eu não vou saber de nada. Então, a primeira coisa que aconteceu, eu vou mostrar para vocês agora, nas próprias escrituras, eu vou compartilhar aqui a primeira tela aqui, uma pergunta do Pablo já antecipando, ele colocou, achei interessante, curiosa, considerando a timeline, se você já colocou nela a possível volta de Jesus Cristo, apenas uma curiosidade. Ah, muito bem, vamos falar então sobre isso, antes de você, pode compartilhar aí, mas eu vou falar antes de dar sequência então. Olha só, vou responder já taxativamente o que eu penso sobre a volta de Jesus e o arrebatamento para que vocês entendam. Esse é um dos temas complexos que todo mundo julga acreditar, saber do que se trata. E a Bíblia, propriamente dito, não deixa isso de certa forma clara, ele deixa aberto para várias interpretações. só que aí, a pessoa que interpreta de uma forma, ela bate o pé que ela interpretou da forma correta. O outro que interpreta de outra forma, ele bate o pé que interpretou da forma correta. Pronto, a gente já tem uma briga aí de gladiadores para começar. Aí aparece uma terceira pessoa que diz que também sabe como é que é. E nisso vai criando o quê? Vai criando divisões em cima de divisões. E uma coisa que a Bíblia diz que as pessoas não atentam é que por que que vocês ficam brigando através de genealogias que não tem fim? Porque isso não leva a nada. Então, brigar por coisas escatológicas não leva a nada. Então, o que que eu vou falar para vocês sobre a timeline e a volta de Cristo? Absolutamente nada. Porque a Bíblia fala que não tem como saber o dia e não tem como saber a hora. Acabou. Ponto final. Não tem um ser humano na Terra que tenha a sua autoridade para falar eu sei o dia e eu sei a hora. E segundo lugar, também não dá para saber se já foi ou se vai ser porque tem versículos que sustentam os dois lados. Então, mais uma briga. E aí, fica todo mundo dizendo eu sei, eu não sei, eu sei, eu não sei. E aí, vira essa confusão. Então, da minha parte, eu prefiro ficar com aquilo que é sólido. E o que que é sólido nas escrituras sobre escatologia? É que uma coisa é certeza. Jesus já voltando, Jesus já estando aqui, ou Jesus ainda voltando e acontecendo qualquer tipo de arrebatamento, seja antes ou depois do período pré-milenar, eu sei de uma coisa, eu vou morrer, esse corpo vai morrer e eu vou ter que me encontrar com ele. E independente dele vir ao meu encontro, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que ir ao encontro dele. E isso é um fato. Então, eu estou preocupado mais com a minha vida aqui na Terra do que com a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus, para mim, é lucro. Se ele voltou e já estamos vivendo alguma coisa como muitos preteristas afirmam, estamos juntos. Eu já estou na benção. E se ele ainda vai voltar como muitas pessoas que acreditam na volta e no arrebatamento possam estar certas, para mim é lucro. Porque viver é Cristo e morrer é lucro. Então, a minha preocupação é uma só. Com a minha vida, o meu caminhar, o meu andar e aquilo que eu vivo na minha consciência e no meu dia a dia e no meu relacionamento com as pessoas. Então, eu não me preocupo com o que está rolando aí no mundo sobre as interpretações bíblicas escatológicas e você não vai ver no meu canal eu falando sobre isso de qualquer ponto de vista que eu diga, eu sei. Mas, eu vou dar essa posição. Por causa de não ter como explicar isso de uma forma clara, por enquanto, eu estou nulo. Agora, pense uma coisa. Como que eu posso esperar alguém que disse que vai voltar se ele também disse estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Está vendo onde que pega o negócio? Você tem versículo para falar do arrebatamento e da volta de Cristo, mas você tem versículos que contradizem a ideia dizendo eu estarei convosco todos os dias. como é que eu vou esperar alguém que nunca foi? Como é que eu vou esperar alguém que nunca partiu? Está comigo. Entende? Então, essas questões sempre vai ter alguém que vai falar ah, mas isso é por causa daquele versículo X que está embaixo do versículo Y que está relacionado ao versículo A e ao versículo B. eu não entro nessas questões desses pormenores que são muito controversos eu estou na paz e para mim o que vier é lucro seja eu indo seja ele vindo seja ele já estando seja ele nunca partindo o que importa é o meu caminhar é o que eu faço. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta Pablo Boanerges. Agora, vamos entrar aqui nas escrituras porque é o seguinte no livro de Judas eu vou fazer a busca aqui Judas só tem um capítulo ou no livro de Judas a gente tem aqui deixa eu ver onde está o versículo fica à vontade enquanto você procura dá um abraço aqui para o pessoal que está chegando pedir para vocês não esquecer de deixar o like aí e deixar o boa noite de vocês, tá bom pessoal? E dentro das possibilidades as perguntas serão direcionadas para o professor tá? Então é o seguinte por que eu gosto de mostrar a Bíblia ao vivo e fazendo a busca? Porque eu sou péssimo para guardar capítulo e versículo mas eu sei que o texto está lá então eu acabei de achar o texto com uma busca ali você viu? Já não sabia qual que era o versículo o que que me fez começar a estudar no livro de Enó eu tinha começado a fazer a minha timeline só com base nos livros das escrituras que são os 66 livros que a igreja evangélica depois da católica que possui uma Bíblia com 73 livros diz que é o livro inspirado e que não tinha mais só que aí entra em discrepância com esse versículo porque olha o que fala aqui no versículo 14 do capítulo 1 de Judas para estes também profetizou Enoque o sétimo depois de Adão dizendo eis que veio o Senhor com seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram quando o livro de Judas está citando Enoque o sétimo depois de Adão eu pensei cadê esse cara cadê esse livro se ele profetizou como profetas profetizaram Ezequias desculpa Ezequiel Isaías Daniel e muitos outros profetas Jeremias eu pensei cadê o livro do profeta Enoque porque se ele profetizou e a Bíblia aqui que é considerada inspirada está dizendo eu devo dar uma atenção para esse livro então qual que era a primeira coisa que eu recebia quando eu ia perguntar isso para os pastores para as pessoas que eram da igreja que eu frequentava olha não é esse livro é um livro apócrifo não tem nada a ver isso aí foi escrito não sei o que esse que não perseguei lá não bate sempre a mesma ladainha eu peguei e falei cara não quero saber eu vou ler isso aí comecei a ler bom meu julgamento sobre o livro de Enoque um dos melhores livros que eu já li das escrituras tirando os quatro evangelhos e os primeiros cinco livros de Moisés que é o que é a Torá o Pentateuco que é Gênesis 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 nossa agora me deu branco Êxodo Gênesis Êxodo Levíticos ou Números e depois Deuteronômio são esses cinco livros de Moisés aí Mateus Marcos Luque João os quatro evangelhos tirando esses livros que são os mais importantes para a gente entender a história do judaísmo do cristianismo até mesmo do islamismo você pode ter certeza que para mim é um dos livros que tem mais relevância nas escrituras e se tornou um dos principais porque eu não vi nada desse problema que as pessoas dizem ter eu não achei nada em nenhum versículo que contradisse pelo contrário eu encontrei informações e as informações que tem nele batem com essa timeline que eu tinha criado então eu comecei a pegar essas informações e joguei qual é a primeira informação que eu joguei lá eu vou pegar aqui agora e vou mostrar eu vou compartilhar outra tela vou parar de compartilhar essa eu vou compartilhar a timeline e vou mostrar como é que é a timeline se prepara porque isso aqui é uma coisa extremamente interessante e para alguns impressionante pastores falaram para mim fizeram até um certo um certo momento fizeram um pouco de um estudo parecido com o meu mas não chegaram nesse nível então dá uma olhada nisso daqui que eu vou mostrar para vocês agora essa é a timeline desde o primeiro dia da vida de Adão primeiro ano da vida de Adão e aqui ó começa a história da nossa humanidade então você vai ver que aos 130 anos Adão e Eva tem um filho chamado Sete que entrou no lugar de Abel porque Caim que é essa linha aqui verde mata Abel e no lugar de Abel Deus concede a Eva um filho chamado Sete e aí Sete começa a linhagem porque que você vê essa linha azul clara e porque você vê essa linha amarelinha essa é a linhagem de onde vai sair o Messias o nosso salvador então ele vem aí chega aqui no caminho de Sete aí Sete com 105 anos vai ter Enos aí depois de Enos com 90 anos vai gerar Cainã e aí com 70 anos vai gerar a Jalel essas informações que vocês estão vendo aqui ó Enã, Meré, Diarda e tal já são informações que só aparecem no livro de Jásher sacou como é que funciona a timeline? a timeline tinha informações dentro das escrituras mas quando eu fui ler o livro de Jásher e o livro de Enoque eu pude completar informações que batem com a história bíblica e me apresentam o que? me apresentam que na linhagem de Cainã tá além de Maajalel que é de onde vem o Messias ele teve outros quatro filhos sendo que Enã e Meré eram homens e Ada e Zilá eram mulheres quem é que casa com essas duas mulheres? olha que impressionante isso nada mais nada menos do que o filho do filho do filho do filho de Enoque que foi o primeiro filho de Cain então quando Cain tem um filho Enoque Enoque gera Herade Herade gera Meljael Meljael gera Metuzael e Metuzael gera Lameque esse Lameque a Bíblia diz no livro de Gênesis que ele tomou duas mulheres para si dá uma olhada como encaixa e com isso meus queridos e amados irmãos nós temos a primeira misceginação aqui das duas linhas que são as linhas que nasceram de Sete unindo-se a linhagem que nasceu de Cain está provado aqui que há uma mistura dos considerados por muitos pastores filhos de Deus da linhagem de Sete daqueles que eram filhos de Cain e muitos outros estudos vem sendo trazido para dentro desse tema que acaba sendo controverso para muita gente mas isso aqui explica muita coisa então nós temos que tomar cuidado e levar em consideração porque a matemática bíblica aplicada ela funcionou aqui olha aqui ela casou e isso está no livro de Jascher eu vou mostrar depois para vocês onde eu encontrei essas informações deixa eu até aproveitar te interromper rapidamente esse estudo caso alguém tenha interesse ou a própria timeline você disponibiliza você não disponibiliza então vou explicar muita boa pergunta excelente pergunta e super apropriada para o momento as pessoas devem achar que eu quero que a timeline seja só minha a timeline é só do professor ele criou então ele não vai passar isso para ninguém ele não vai deixar isso disponível ele vai te vender também vai vender isso aí e tal então veja bem o meu pensamento meu pensamento é que se eu levei 20 anos para fazer isso sozinho se eu tivesse 20 mil pessoas trabalhando nisso de uma forma que todo mundo tivesse acesso eu teria feito em uma semana teria feito em 10 dias teria feito em um mês entende? então como que eu posso disponibilizar isso de forma que se torne algo é possível é possível de edição sem que haja uma distorção do que eu fiz porque eu sei da minha consciência eu sei do meu trabalho eu sei da minha dignidade com que eu comecei esse trabalho e esse trabalho até o momento não tem uma falha nele então se eu passo esse arquivo para um monte de gente e essas pessoas começam a dançar e sambar em cima desse arquivo eles podem começar a distorcer o que eu fiz com tanto esmero e acabar virando uma bagunça principalmente por pessoas mal intencionadas então porque é o que eu tenho o que eu penso de fazer eu penso de disponibilizar esse arquivo através de um sistema de segurança aonde a pessoa tenha um login para entrar e antes de que as edições delas sejam feitas e consumadas passe pela minha observação para eu constatar nos livros que ela leu se bate com aquilo que ela leu mesmo porque aí eu vou ser só um filtro e não vou permitir que o meu trabalho seja maculado com nada errado entende a minha preocupação? com certeza eu particularmente estou sendo bem honesto eu particularmente só teria acesso a pessoas que estivessem querendo ou não algum investimento nesse tipo de material porque é tempo é recurso quem mantém um canal quem começa um canal eu sou bem honesto com essa parte é um trabalho se a partir de quando você vem para o YouTube e começa a fazer já começa já começa daí você eu vou só tirar isso aqui rapidamente por quê? por que que se torna um trabalho? se você não começa se você não coloca a própria plataforma ainda é que ela ninguém liga para você e fala o chave da ciência preciso que você coloque vídeo o que a plataforma começa a fazer? derrubar seus inscritos derrubar seu engajamento as pessoas não são sinalizadas é uma forma que a plataforma tem de manter você na rotina e da produtividade para ela certo? em contrapartida a gente utiliza dessa base dessa plataforma para poder ter o alcance para as pessoas que a gente quer despertar que é a ferramenta que a gente tem você é mais rápido do que bater de porta em porta só que você ficar guardando material foto baixar vídeo já começa daí você começa a ter que ter recurso começa a ter que ter material beleza posso abrir live aqui como muitos que só vai liga a câmera e fala ainda assim você tem que estar lendo material estudando material então imagina você desenvolvendo um Excel que não é tão simples eu falo porque adoro Excel mas você pegar e criar toda uma linha onde você erra um ponto do Excel às vezes você atrapalha toda a sua planilha você achar todo um erro em cima dela e que nem você falou há 20 anos vem preparando para alguém chegar e simplesmente falar assim me manda está aqui o presente desculpa estou sendo bem honesto porque infelizmente a gente vive numa sociedade e outra sendo terraplanista a gente vive sob uma pressão constante de globalistas que querem a todo momento deturpar o seu trabalho distoar as informações e muitas vezes descredibilizar então isso cai na mão de um globalóide mal intencionado ele vai lá muda os parâmetros e fala eu vi aqui e olha como o professor está levando você para um mau caminho é o risco que você corre então sem modéstia nenhuma sem demagogia nenhuma eu acho que tem coisas que tem que ter preço sim com todo respeito se você quer uma bíblia você compra ela você não ganha alguém produz é a verdade então imagina não deixa de ser um trabalho porque quem está assistindo a live quem está assistindo o vídeo tem o material compilado às vezes por exemplo um vídeo você demora uma semana para produzir entende horas para renderizar às vezes você renderiza o seu computador dá pau você não consegue colocar tem que refazer quando a pessoa vê ela vê aqueles 8, 10 minutos de vídeo que ela não imagina que demorou uma semana então imagina 20 anos de estudo de pesquisa e só para falar não gostei da cor eu acho que ali ele podia ter colocado um rosa na timeline dele para ficar mais inclusivo percebe então o que acontece eu acho que não só por ser um direito mas é um respeito e reconhecimento e se for de interesse as pessoas de credibilidade vão entender e vão dar valor entende eu penso dessa forma eu sei que muita gente vira e fala assim ah você é igual a terra plana beleza você vai pegar alguns assuntos você vai falar se tratando de da palavra você já está explicando então quem for acompanhar suas lives no seu canal ou em outros canais que você for vai ter esse estudo provavelmente vai conseguir compilar de alguma forma só que vai ter um processo existe um aprendizado não vai ser da noite para o dia né e outra é o respeito também pelo pelo trabalho né então é é por isso que eu falo quando tu fala ah o cara que nem tem gente ah viu o vídeo seu você pedindo like para compartilhar você quer fama ou você quer levar informação essa é que é a grande questão se as pessoas não não dão like se as pessoas não compartilham ou não fazem os comentários que a gente pede a relevância começa a cair então e quanto mais as pessoas fazem isso maior aumenta o engajamento e o alcance para levar as informações agora se as pessoas se sentem lá eu quero contribuir perfeito tem cada um e cada canal trabalha de uma forma deixa eu falar uma coisa para você se você puder fazer uma gentileza para mim eu queria que você colocasse na tela o comentário do Lorde Anubis onde ele fala também creio que a Bíblia foi inspirada deixa eu ver se eu já passei aqui que as vezes o programa está um pouquinho mais para baixo acho que é isso aqui isso eu conheci o Lorde Anubis lá no Vila Plana querido obrigado pela tua presença que Deus o abençoe apesar de nós termos diferenças de visão sobre formado da terra um cara extremamente inteligente um cara extremamente divertido demos risada falamos conversamos isso não impede de sermos amigos ok então dá uma olhada esse volta lá para mim por gentileza na mensagem dele ele disse assim também creio possuídas pelo Espírito que as suas filhas e os seus maridos começaram uma nova gianologia eles também vieram de lá de trás de Adão e Eva então o que ele falou aí é extremamente sábio não teve possessão eles foram inspirados é uma inspiração como uma pessoa que está escrevendo um livro poético ela se sente inspirada agora o que aconteceu com a inspiração quando ela é inspiração divina as pessoas podem estar em tempos e épocas diferentes elas podem ser pessoas diferentes e quando você junta aqueles escritos parece que tem uma mesma linha ideológica uma mesma linha de raciocínio e a timeline prova isso meu essa é a importância da timeline ela vem mostrar esse encaixe o o SUS que o colocou de graça receber de graça daí concordo que a gente realmente leva muita coisa eu vou tocar nesse assunto eu falo por quê é porque assim só que pra você manter uma internet não é de graça pra você ter um computador não é de graça tá pra você ter tempo mais de uma semana que seja imagina 20 anos pra fazer isso não é de graça né então assim agora beleza eu ganho uma coisa que nem eu ganhei sei lá uma camisa que eu não vou mais usar eu passo pra alguém que vai passar pra outra pessoa conhecimento eu recebo muitos eu vou lá nem é cobrado as pessoas que se disponibilizam a dar seu super chat super stick enfim né ser membro do canal que são recursos pra conseguir manter esse profissional ali fazendo esse trabalho entende então né beleza ele fez a timeline mas é o que eu falo que as pessoas tem que entender é o seguinte ele não fez a timeline ali alguém chegou e falou toque o seu computador fica aí ó durante 20 anos fazendo que eu vou te bancar eu vou te você não precisa mais se preocupar em trabalhar você não precisa se preocupar em fazer nada faz só sua timeline eu duvido que isso aconteceu tá fora as intempéries que com certeza ele passou na vida que dificultaram né acho que não foi todos os dias isso levou tempo justamente por conta disso é igual que nem agora de repente preciso parar um tempo de produzir ou algum canal faz isso por quê? porque a vida ela é constante às vezes o pessoal tá com alguns problemas não consegue precisa resolver se resolver financeiramente ela quer vir aqui de toda boa vontade de passar o conhecimento só que nem sempre ela tem justamente essa gratuidade da vida pra conseguir montar isso então é isso que eu quero que as pessoas entendam tá a palavra tá com você então é o seguinte e aí eu vou fazer uma outra observação sobre um segundo logo em seguida o Lorde Anubis disse assim ó se você quiser colocar na tela é o próximo comentário dele logo sei que não irão concordar ele disse porque ele também sabe que vai levar pedrada a gente leva pedrada desse lado eles levam pedrada daquele também então olha só logo sei que não irão concordar mas eu creio que cada um escreveu tudo embasados nos próprios conhecimentos conceitos da época e eu concordo com ele também nisso agora é aí que mora o problema porque se o conhecimento que eles tinham embasados da época foram escritos em cima de um formato cosmológico que ao longo do tempo foi mudado e as pessoas que vieram depois se privilegiaram disso pra poder fazer dinheiro e as mentes deturpadas que amam o dinheiro passaram a viver em função disso você imagina o que que esses caras teriam que fazer pra voltar atrás a vergonha que seria pra eles então você imagina o que que acontece agora porque eu tive vontade de meter minha cabeça na parede quando eu comecei a entender que eu tinha sido enganado quase a vida toda eu tive vontade de pegar e falar cara como é que você conseguiu ser tão lesado pra você não perceber certas coisas então eu também concordo com o Lorde Alumbis nessa questão tá e eu acho que se nós começamos pegar os pontos que eles falam que faz sentido e a gente parar de ser assim soberbo altivo e achar que a gente é que manda que a gente é que sabe porque a Bíblia na verdade ela não é um livro só espiritual ela é muito mais um livro científico e racional do que vocês podem imaginar e é o que eu quero trazer Deus não é maluco Deus não é o o o o o mágico de Oscar a varinha de condão que bate na sua cabeça e fala salvo não salvo salvo não salvo o inferno o céu esse se ferrou esse não ah esse aqui é legal essa é uma porcaria não ele não está fazendo isso na verdade tem um pensador chamado René Descartes que ele diz assim penso logo existo e a grande verdade é que hoje em dia o homem faz uso das suas faculdades mentais aonde ele diz penso e ele cria assim como Deus cria o homem cria e o pior é que o homem cria coisa aonde não existe e faça existir só na cabeça e é esse que é o problema que nós enfrentamos hoje então se eu tenho algo na minha vida e precisa ser realizado eu tenho que entender em primeiro lugar que o mundo ele está concentrado e dividido por seres humanos que tem habilidades diferentes mas que eles são o melhor naquilo que de melhor eles fazem essa é a questão se você é bom no mal cara você vai fazer cada vez mais mal a bíblia fala isso aquele que ama as trevas vai fazer cada vez mais as obras das trevas o que ama a luz vai fazer cada vez mais o que é da luz então se vocês não começarem a tomar cuidado com o que vocês pensam vocês vão pensar e vão fazer com que a sua cabeça gere algo que na verdade não existe só existe aqui aquilo que você produziu então quero dar os parabéns para o Lorde Anubis obrigado por você ter vindo na minha live não é comum de pessoas que pensam no Globo participar de lives iguais a minha ou iguais a outros terraplanistas eu agradeço a presença e as palavras que ele trouxe que devem sim ser consideradas meu irmão eu concordo com você e dei o meu parecer para que você entenda a minha posição nesse assunto outra coisa que eu vou comentar aqui foi o que o Pablo falou deixa eu só achar o Lorde Anubis é da casa ele está é o que eu falo é o moderador não é o opositor mais educado inclusive o último o próprio Zelote que teve aqui do canal Zelote falou que ele tiver oportunidade de conversar pessoalmente e assim é o que eu falo para as pessoas aqui no canal independente se é opositor ou não por isso que eu falo para não sair bloqueando a não ser que falte com educação com respeito porque no final ou eles aprendem com a gente ou a gente acaba aprendendo com eles exato então olha só o Pablo perguntou eu não sei se ele perguntou ele afirmou aqui professor Edu achei interessante na timeline que Cainan se não estou errado nasceu no ano 365 e o Enoch foi levado em 365 não o livro de Jasher ele não diz que Cainan nasceu no ano 365 ele diz que Cainan se tornou se tornou sábio no ano 365 da história da humanidade porque é quando ele tem 40 anos vou mostrar aqui na timeline para que você veja põe a timeline aí por gentileza ó no ano 365 da história da humanidade o livro de Jasher fala que aos 40 anos de vida de Cainan ele se torna sábio e como sábio Cainan escreve em tábuas de pedra eu falei para vocês que pode ser sim eu não estou afirmando mas eu acredito que pode ser uma referência sim às pedras guias da Geórgia aonde tem ali 10 frases escritas em várias línguas então olha como a Bíblia quando você começa a agregar livros que foram considerados apócritos por pessoas do passado que foram retirados pode estar impedindo a gente de entender a nossa história porque já começa a englobar outros assuntos mas as pedras guias da Geórgia elas não são relatadas na Bíblia não né não são eu estou dizendo porque ela foi criada por um assim então a informação que tem é que ela seria criada por um outro outro tipo de grupo eu falo porque a gente conversa muito dentro dessas questões principalmente de controle mundial e ela veio com por pessoas e grupos assim né e grupos realmente por isso ideológicos de controle muito mais por isso é que eu não posso afirmar nada mas fica uma fica uma pulga atrás da orelha a timeline está abrindo uma possibilidade de que essas pedras podem estar relacionadas as pedras lá de dos Anunnakis que eles chamam inclusive porque tem uma série de estudos a respeito disso que é tem um lugar que agora me fugiu a palavra que é de os tablets de Amurabi eu acho que é Amurabi eu falei Anunnak acho que é Amurabi então essa passagem está dando uma abertura para que possa haver uma conexão é só isso nós temos que estudar mais ler os outros livros continuar a timeline até o fim para ver se temos mais coisas agregadas a isso para que responda-se mais coisas que nós queremos saber essas placas de Amurabi é que para muitos eles consideram que ela teria sido a base para a criação da própria Bíblia no caso o canão que a gente tem também está vendo? você entende o que eu estou falando? geralmente quem estuda o universo holográfico acaba colocando muito essa questão exato então o que acontece se nós nos unirmos ainda que eu tenha alguns pontos que não estão muito sólidos ou estão ainda com certa nuvem de dúvida e as outras pessoas têm algumas outras informações que a gente pode agregar aqui você imagina que a gente pode ir clareando 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 e numa hora chegar num mínimo múltiplo comum e falar caramba entendemos um negócio aliás o mínimo divisor comum entendemos algo que no conjunto nós chegamos que não precisa uma pessoa só ter a verdade mas todas juntas agregando podemos chegar nisso juntos então é isso eu não desmereço ninguém a pessoa pode estar errada em um ponto mas ela pode estar certa em outro é nisso que eu estou falando e é por isso que eu respeito todas as formas de pensamento é por isso que eu respeito todas as ideologias é por isso que eu respeito todas as formas de escrituras que existam é por isso que eu respeito agora o que eu não respeito eu não respeito a falta de educação eu não respeito o xingamento eu não respeito as pessoas usarem de coisas contra você que elas nem sabem é cogitação aí da cabeça delas para te atacar elas nem te conhecem elas nem andam com você e a primeira coisa que elas falam é que você é um idiota um babaca um Zé Ruela um acéfalo um sei o que um desigrejado e mal sabem elas que eu sou extremamente feliz com o jeito que eu sou e eu não preciso dar prova de nada para ninguém porque a minha consciência e a minha fé me basta e aquilo que Deus aperfeiçoa na minha fraqueza é o que importa eu não me coloco melhor que ninguém eu estou apresentando um estudo que eu fiz que para mim faz muito sentido e para mim me trouxe muitas alegrias e tem me trazido respostas cada dia mais então essa é a questão então Pablo só respondendo aqui a sua pergunta Cainã nasceu 40 anos antes ele nasceu no ano de 325 como nós vamos ver aqui Cainã nasce no ano de 325 está vendo mas ele se torna sábio aos 40 anos o que eu posso entender disso um homem segundo as escrituras juntando esses textos ele na verdade se torna sábio quando ele tem a idade de 40 anos entre aspas não vai sair falando que isso é uma regra mas a Bíblia nos dá uma base de que um homem aos 40 anos ele se torna uma pessoa mais madura e sábia e nesse caso está usando a pessoa de Cainã para descrever isso então olha quanta coisa a gente pode às vezes você tem 40 anos você fala já estou ficando velho já não tenho mais caldo para dar está brigando de espada no parque você viu a gente brincando de Jedi lá no parque e agora você pode ver que você aos 40 anos você é na verdade uma pessoa que está começando uma fase da vida que não poderia ser a melhor e é por isso que eu vejo hoje muita gente que diz que a vida começa após os 40 olha aqui tem um embasamento no livro de Jaxa eu acho bastante interessante bastante contundente aqui dentro daquilo que nós estamos estudando então Pablo espero que eu tenha respondido a sua pergunta e mostrado o que de fato ocorreu estou continuando eu vou ser breve aqui só para vocês entenderem tem muito isso aqui é um negócio o que eu vou mostrar para vocês eu vou encurtar aqui olha o tamanho da timeline vai vendo eu estou diminuindo fica vendo aí logo logo você consegue incluir a sua árvore genealógica aí de descendência eu já coloquei a minha você pensa que eu não sou esperto aí sim olha só isso tudo que vocês estão vendo aí borrado preto é porque está muito pequeno isso aí vocês estão vendo agora ficou até pesado meu computador essa timeline de cada risco desse são 100 anos eu vou começar do zero aqui 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1000 1000 anos aí você tem 1100 1200 1300 aqui começa a genealogia de Noé partindo daqui aqui onde foi o dilúvio então eu tenho o ano exato da ocorrência do dilúvio e eu tenho o ano que morre Matusalém que morreu aos 969 anos no ano que houve o dilúvio mais uma vez batendo a matemática bíblica aplicada aqui no caso que ano que foi o dilúvio tendências de 100 cão e já fé e aí vai irmão que ano que foi o dilúvio vamos ver agora deixa eu só como eu já diminui deixa eu só mostrar essa parte eu vou voltar na sua pergunta ó isso aqui é a história de Abraão isso aqui é a história de Isaac isso aqui é a história de Jacó aqui nós temos as tribos que nascem de Isaac nós temos as tribos que nascem de Ismael que é o filho com a concumbina de Abraão que teve uma relação com a concumbina a concumbina de Sara e ele também tem 12 filhos olha só como que nós conseguimos ver a história de outra forma aqui você vê os 12 filhos de Jacó que é filho de Isaac e aqui você vê os 12 filhos de Ismael que é filho de Abraão aqui você vê a história nascendo do islamismo do lado esquerdo e do judaísmo do lado direito você consegue não que seja um esquerdo outro direita eu coloquei dessa forma mas você vê as duas linhagens nascendo então aqui segue o rumo aqui vai andando vai andando aqui começa os profetas os levitas aqui começa uma outra linhagem que vem Moisés tudo está aqui registrado e nós vamos passar passar até chegarmos em Jesus Cristo aqui é onde se dá o nascimento de Jesus Cristo e daqui até aqui onde eu vou chegar no final aqui nós estamos no ano de 2021 onde acaba minha timeline no ano que nós estamos vivendo e ano que vem começa o ano de 2022 então aqui você tem até o nascimento de Jair Bolsonaro você tem o nascimento de outros presidentes que passaram da história de quando nasceu o rádio de quando nasceu a televisão de quando nasceu a internet a nossa evolução tecnológica está escrita aqui nós temos aqui filósofos importantes Nikola Tesla está nessa timeline outros pensadores estão nessa timeline Sócrates está nessa timeline todos os apóstolos estão nessa timeline cara aqui você vai ver a história do povo romano grego aqui ó nesse pedaço dessa história você tem os tempos das dinastias isso aqui é uma bota isso aqui é trabalho para 200 anos agora se eu tiver gente para me ajudar a gente pode transformar isso aqui numa coisa muito mais rápida muito mais rica mas eu tenho agora eu vou entrar naquilo que o que você falou primeiro vou responder a sua pergunta de quando foi o dilúvio ok vamos lá o dilúvio aconteceu eu vou abrir aqui agora o dilúvio aconteceu é pesado o negócio nem meu computador está aguentando o trânsito sabe o que é engraçado aproveitar e comentar que eu vejo pessoas querendo apresentar timeline tipo vídeos de 5 minutos 6 minutos entenda a timeline da nossa história desde a criação como a gente consegue ó aqui nós temos a resposta que você me pediu aqui ó Matusalém está vivo ainda com 913 anos quando Matusalém faz 969 anos nós estamos no ano 1656 o ano que o dilúvio ocorreu Noé está com 600 anos Matusalém morre e aí nós temos dados em outros livros que mostra que Matusalém morreu sete dias depois Noé chora a morte de Matusalém e aí eles entram na arca entende o que eu estou falando tem mais livros que vão entrar nessa timeline e aí nós temos o período todo aí tem a a genealogia aí do de como que nasceram os filhos de Sem os filhos de Cão os filhos de Jafé e aí quem é quem na história então foi no ano 1656 Akira da criação e houve o dilúvio aí aqui começa a história dos povos aqui você vai ver que Elão foi o pai da civilização pérsia Assur o pai da civilização assíria Arfashad o pai da civilização dos caldeus Ludi da Lídia Aram da Arábia olha como os nobres a etimologia que eu estou trazendo no meu canal estudo sobre as palavras a fonética de onde a gente consegue entender essas coisas está tudo no meu canal eu estou fazendo pouco a pouco para que as pessoas entendam ó uxe filho de Cainã se transforma na Etiópia e Cainã foi o filho que aliás desculpa Cão foi o filho que Noé disse que serviria seus irmãos olha como bate com a nossa história porque a Etiópia é um local sofrido ele é um local que se tornou servo isso daqui está muito bem feito então eu vou falar agora vou responder agora a pergunta aliás Minto vou falar sobre o que o rapaz disse que eu não sei já quem era que falou o que você recebeu de graça tá aí de graça vou falar sobre isso se você puder fechar um pouco aí a timeline e deixar a gente em evidência eu e você não precisa colocar só eu não o que acontece eu concordo com esse irmão que falou recebeste de graça tá aí de graça eu concordo com ele pelo seguinte a palavra de Deus por mais que eu estude não é minha ela veio por outro pelo raiz de outras pessoas e muitas delas pagaram com sangue pra esse livro ter chegado até nós pra essas escrituras terem chegado até nós então vocês vão entender agora como que eu posso disponibilizar essa timeline pra que a gente faça um trabalho mais a fundo para aqueles que tem o interesse de me ajudar nisso eu estou vendo com um desenvolvedor de site que inclusive está trabalhando com o canal A Chave da Ciência nós já estamos com um projeto que já está em andamento o domínio achavedaciência.com.br já foi adquirido por mim já é o site do meu canal e está se transformando num portal que é onde a gente vai trazer esses tipos de materiais aí olha só ah eu vou ter que pagar pra fazer alguma coisa não eu vou disponibilizar a timeline pra todos e quaisquer que quiserem me ajudar de forma gratuita só que tem um porém não vai ser um acesso que você possa mexer na minha timeline do jeito que você quiser sem a minha supervisão você por isso que eu estou é por isso que eu estou criando você vai poder acessar a timeline se você fizer alguma mudança essa mudança antes de ser concretizada vai passar pela minha observação você vai me falar o livro que você viu o capítulo que você viu o versículo que você viu pra inserir e eu vou só dar o ok e automaticamente ele entra porque eu não vou permitir que adulterem o meu trabalho isso eu não vou permitir eu vou passar de graça agora só uma pergunta pode falar o domínio saiu de graça não o suporte do canal da coisa sai de graça a manutenção do canal só pra ter o domínio e pra ter o host eu paguei 330 reais do meu bolso eu sei porque pra montar um portal pra montar uma página com perfil com domínio você paga senão você tem que colocar lá .com e você acaba não tendo essas prioridades então por isso que eu falo eu não sou contra achei fantástica a ideia acho que você acaba até ajudando muita gente que tem interesse em entender esses aspectos mas ainda assim a longo prazo até pra manutenção e suporte porque não tem como você manter eu vou chegar no seu caso porque é o seguinte eu concordo com ele mas eu concordo com você também aí você vai falar assim mas como assim você concorda com ele comigo como que pode ter concordância você querer dar de graça o que você recebeu de graça mas você também achar que você pode receber por isso então de uma forma gratuita então assim eu disponibilizo isso pras pessoas fazerem de graça e eu tenho lá um botão que eu vou deixar que a pessoa pode doar o que quiser o que sentir no coração se quiser ajudar o trabalho que eu tive e quiser ajudar o site quiser ajudar o canal e elas serão tratadas do mesmo jeito como aquelas que não dão então eu vou tratar as pessoas que estão pagando de graça e vou tratar as pessoas que estão pagando pra me ajudar porque não é um pagamento é uma doação eu não tô pedindo pra pagar você ajuda com o que você quiser e esses valores que entrarem vai ser anotado vai ser mostrado no último dia do mês e as pessoas vão saber aonde eles estão sendo aplicados pra que o canal progrida e pra que os experimentos continuem acontecendo essa vai ser a minha forma de que se eu tenho algo pra receber pelo meu trabalho que seja também de graça assim como eu estou dando de graça não tô preocupado em ter esse retorno financeiro por obrigação então entenda eu vou disponibilizar agora eu só não vou permitir que adultere o que eu fiz com tanto esmero com tanta diligência eu trabalhei nisso de uma forma muito árdua eu fiquei noites acordado fazendo isso madrugadas acordado fazendo isso dias e dias tá então isso eu não vou permitir enquanto eu estiver vivo depois meu irmão se virar alguma coisa errada fica o peso de quem adulterou não me interessa agora enquanto eu estiver vivo eu vou defender o meu trabalho então você vai ter um acesso você vai ter um login e você vai poder entrar no meu site que vai ser um portal e você vai poder entrar nesse 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 local onde você pode fazer alterações e me ajudar você pode ajudar com a coitinha que quiser se quiser você não é obrigado a nada se ninguém me der um real e eu não tô esperando nada de ninguém se alguém não me der um real e mesmo assim me ajudar com o conteúdo e a gente fazer um conteúdo decente já tô já tô ressarindo é um lucro é igual eu falo aqui no canal entende? você vê quando a pessoa te contribui com uma ideia com uma sugestão de matéria com uma apresentação indicação de convidado tudo isso é uma forma de contribuição é uma forma de retorno para as pessoas exato então você entendeu que eu concordo com você também eu creio gostei da iniciativa mas eu não quero obrigar ninguém ninguém é obrigado a nada que é o que eu acho eu não estou na condição de cobrar porque não é o meu feitio e o meu o meu trabalho tem sido dessa forma eu tenho lá eu falo eu falo com relação a cobrança porque tudo gera custo e tem mesmo pra você fazer o host do canal lá você não vai pagar uma vez é mensal ou é anual entende? então tudo gera por exemplo a pessoa quer manter o canal só que se ela não tem um trabalho externo enquanto ela não tem um retorno substancial desse trabalho seja pela vontade própria das pessoas às vezes ela não consegue exercer isso entende? não é nem por porque às vezes no coração da pessoa ela quer que nem você quer beleza eu quero só que a necessidade da sua vida é que vai mostrar a disponibilidade que você vai ter pra isso amanhã depois você fala não consigo dar continuidade eu acho que eu preciso ter um trabalho externo como muitos youtubers tem a maioria pra continuar mantendo o canal entende? então acaba sendo às vezes necessário entende? agora pode ser que amanhã depois você tenha um retorno tão promissor mesmo sem pedir como muitos canais hoje tem entende? pela própria expansão da ideia do assunto e das pessoas gostarem do seu trabalho exato eu acredito na meritocracia eu aprendi ao longo do tempo que quando você merece algo pelo que você fez você não precisa sair tocando corneta as pessoas vão reconhecer o seu trabalho e vão poder ajudar eu vou te falar eu recebo também ajuda de graça o próprio desenvolvedor do meu site que me deu a ideia não foi nem minha a princípio eu nem imaginei nem pensei de adquirir o domínio esse irmão abençoado me procurou eu nem vou falar agora quem é no momento porque eu vou ele é tão humilde olha eu sou se é divulgar o trabalho dele fica à vontade eu vou dar a minha cara pra vocês verem mas tem gente muito melhor que eu que não quer nem aparecer ele faz ele cumpre o que a Bíblia diz ele não quer que a mão esquerda veja o que ele fez com a direita então eu nem vou falar quem é a não ser que a autorização dele porque eu sei que são pessoas que fazem de coração e não estão preocupadas com o retorno mas eu disse pra ele eu falei meu irmão eu recebo a sua ajuda de bom grado mas eu te digo esse trabalho trazendo frutos e benefícios você também se valerá disso eu não vou esquecer o que você está fazendo porque eu sem você eu nem conseguiria fazer porque eu não tenho mais tempo pra nada eu trabalho 24 horas por dia 7 dias na semana 365 dias no ano nisso eu durmo a hora que o olho fecha e abro a hora que o olho aliás eu durmo a hora que o olho fecha e acordo a hora que ele abre entende eu faço isso é a minha vida e as pessoas que andam comigo sabem então essas pessoas é que são minha preocupação eu procuro dar um exemplo pra que elas vejam o meu bom trabalho e aí se eu tenho algum mérito elas façam o que elas acharem porque se também não fizer eu não estou me sentindo abençoado já eu estou fazendo algo e pra eu já estou feliz eu amo o Fabrício o melhor coisa que tem e que você aprende é quantas pessoas na sua vida parecem que você não espera que te ajudam assim te ajudam meu da melhor sabe de forma extremamente espontânea que nem que nem lá no nosso encontro você vê meu o pessoal ali com a gente feliz de estar ali dividindo aquele momento sabe e assim com uma baita igualdade você vê e eu vi eles falando com conhecimento às vezes maior do que o nosso sim mas tipo feliz porque a gente estava ali com eles entendeu naquele momento e tanto que assim um deles que vai estar aqui é o FHL também eu sei que vai no seu canal 100% monitorado que é a esposa dele eles não fazem ideia de quanto eles às vezes sabem mais do que a gente entende contribui tanto que aqui no canal tem um link que eu compartilho agora nos vídeos que é onde as pessoas fazem sugestão de pauta e até pode contribuir até falei que depois falei o convite para você ainda mais sabendo que você é cheio das vozes narrar um vídeo aí no canal que eu fiz o convite para a Luana fiz o convite para o Juca que vão ter vídeo dessas pessoas narrando aqui no canal sabe eu achei acho muito bacana eles vão estar narrando alguns assuntos que eu acho que eu já falei ou que de repente mostrando o aspecto visual as pessoas tem um entendimento às vezes melhor só que tudo isso é o que a gente fala leva tempo porque é um trabalho que você quer fazer com qualidade mas é que nem você falou é impressionante como a vida te traz essas pessoas entende e momentos que você menos espera exato a gente teve um momento ali estávamos eu você um casal e um amigo que eu levei cara parecia que a gente se conhecia há quanto tempo a gente deu risada vocês jogaram xadrez eu não entendi patavina do que você estava fazendo mas ó vou falar um negócio para você foi da hora eu tenho um desafiador é um desafiador que fala como é que chama quando a pessoa desafiante é um desafiante isso eu tenho um desafiante para você e é um menino novo e esse aí eu boto minha mão no fogo menino é bom eu vou colocar você em contato com ele e vamos ver aí se você não vai levar um piau não faz uma live jogando xadrez isso esse menino eu boto uma fé viu então o que acontece eu acho que já deu para vocês entenderem do que se trata a timeline eu acho que vocês entenderam o conceito e essa timeline tem muita coisa ainda para acontecer então eu quero agradecer a oportunidade de estar apresentando esse trabalho eu quero dar mais mandar mais um abraço para o Lorde Anubis aí obrigado pelo seu comentário live decente muito boa sim sem as gritarias de certos é verdade glória a Deus muito bom então eu agradeço aí a presença dos que não me conhecem que estão me conhecendo hoje obrigado aí pela sua audiência se tiver interesse de conhecer meu canal se tiver interesse de ver os meus vídeos de seguir tem o canal no Youtube a chave da ciência tem o canal no Telegram a chave da ciência e nas outras redes é tudo a chave da ciência eu acho que se eu achar mais alguma chave da ciência perdida eu vou pegar também então no Instagram é a chave da ciência no Facebook é Eduardo Gimenez mas também está como a chave da ciência então é fácil achar todos os links do meu canal ok e agradeço muito aí eu não quero ficar tipo deixando vocês aí enfadados de ficar me ouvindo também então Akira fica à vontade aí também pra você falar eu vou aqui mostrar rapidamente seu canal pro pessoal quem não for inscrito se inscreve lá certo tem bastante conteúdo certo está com muitos parceiros os canais parceiros inclusive o Akira está lá se não tiver eu estou ferrado já vou levar uma coça aqui está lá obrigado o pessoal está aqui todos com você realmente o canal crescendo parabéns pelo trabalho gostei muito realmente deixa eu só deixa eu só colocar olha o Juca aí chegando meu querido rapaz bonito esse vou ficar com ciúmes obrigado hein vou ficar com ciúmes o cremosinho está chamando você o rapaz de óculos de bonito hein mano eu falei que ia fazer um meme com o Juca aproveitar aquele tempo porque ele falou assim não que aqui tem que ser macho alfa eu ia pegar ele passando aquele negócio rosa no rosto ele falou aqui é macho alfa ele passando a creme eu falei você está me zoando aqui e olha que engraçado porque o Juca a gente se conheceu assim também né ele me chamando pra ir no canal dele cobrar o meu devedor aí que todo mundo já sabe né da aposta celestial da terra plana aí aí ele pegou mano na primeira vez que ele me aí nesse dia eu não fui como convidado mas quando ele me chamou como convidado eu falei Juca eu não vou voltar mais aqui mano ele vai lá e começa a contar a história de Sodoma e Gomorra e me coloca como exemplo na história olha só o Juca mano muito foda aí demos muita risada aquele dia eu falei pelo amor de Deus mano como é que você faz isso mas assim foi muito bacana você tem alguma colocação em relação a timeline a esse eu quero antes de falar sobre isso eu sei que você já logo mais vai estar terminando eu quero aproveitar que o Juca apareceu aí ele sabe que eu sou fã dele e cara eu quero agradecer você aqui mais uma vez perante todas as pessoas que estão aí que vão assistir esse vídeo depois você é sim um dos fundadores do canal A Chave da Ciência eu vou sempre levar seu nome seu canal adiante como dos outros que estão comigo e que eu também participei dessa alegria desses irmãos independente do que aconteceu até aqui é passado é passado e eu quero dizer que a gente está junto e Juca você mora no meu coração e você sabe cara que você pode contar comigo para o que der e vier assim como o Akira e como outras pessoas eu espero eu espero trazer orgulho para vocês eu espero trazer alegrias então estamos juntos nessa empreitada e a gente vai prosperar muito nessa visão porque a gente não está aqui para atacar ninguém a gente está aqui simplesmente para descobrirmos junto aquilo que nos foi ocultado que a Bíblia diz que não ficará oculto porque tudo vai vir à conta então muito obrigado Juca Araújo te amo meu irmão Deus te abençoe muito aí Juca a Bíblia até colocou que ela tem o mesmo negocinho rosa igual o seu agora está aqui ela que escreveu foi a gente realmente assim eu gostei muito dessa ideia gostei muito do assunto da sua história em particular mais uma vez também aproveitar aqui publicamente pedir desculpa pelo meu distanciamento que eu falei querendo ou não que o canal passou por algumas questões um pouco chatas de oposição mas graças ao criador eu também acabei resolvendo sanando esses problemas particularmente que eu falo não tenho minimizade com ninguém não quero minimizade com ninguém se o pessoal não quiser falar comigo aí é outros 500 respeito mas sempre que eu tenho qualquer divergência eu procuro fazer o que a gente fez e o que eu fiz com você lá sentar e conversar e descobrir e aprender porque é o que eu falo é aprendizado deixa eu agradecer aqui o Juca pelo superchat que Deus abençoe você meu irmão e seu canal tá colocando aqui pra você realmente desejo o mesmo faço o mesmo os votos pro seu canal acredito que nós teremos muitos outros assuntos a ser partilhados a ser conversados seja no seu canal seja aqui no meu canal tá realmente assim é uma eu espero que dê tudo certo quero agradecer de qualquer forma aí a todos os moderadores que estiveram presente quero agradecer a todos os parceiros que também estiveram presente tá e é legal porque as pessoas começam cada vez mais apoiar o crescimento nosso cadê o Juca ele é VIP aí na casa esse aqui é pro Juca esse é o canal hein galera esse cara aqui é esse aí é o cara o peraí cadê deixa eu só tirar esse aqui dá-lhe Juca mandei até um recado pra você agora lá Juca por favor né olha o Juquinha aí ó guardou dá uma olhada no seu zap Juca olha lá esse aqui é o brother e o Juca todas todas como fala as controvérsias dele mano ele adora uma briga com o globalóide agora tá batendo em tudo que é ateu que pode online tá gente antes que pegue esse trecho e sai alguém falando né terraplanista ataca opositores na rua né então assim antes de encerrar né queria saber se alguém tem alguma pergunta relacionada à timeline relacionada ao trabalho do chave da ciência né eu já aproveito e faço aqui essa essa considerações já passo pra eles questionamento deixa o pessoal só colocar aqui boa noite meus queridos irmãos tepes e globalóides esquizofrênicos ele colocou boa noite meus queridos irmãos tepes e os globalóides esquizofrênicos é isso aí obrigado Kat Moreira o Kat Moreira colocando aqui ó já os link dos canais né indicando aí pra vocês tá e pra você que tá chegando aí também é novo no canal se inscreva tá bom e se você tiver uma sugestão participa aí da sugestão cadê ah tá o Juca tá falando Juca tá ouvindo não Juca dá uma olhada no seu zap Juca tá deve tá comendo carne de coelho essas horas nossa quando ele começou mostrar o coelho dele nas lives mano nossa é muito muito engraçado realmente eu gostei assim não só da do seu processo dentro de construção das informações da ATP como também do que você vem propondo aí como proposta de trabalho né dentro do seu canal né gostaria de saber se você quer fazer alguma outra colocação relacionada ao seu trabalho né que eu sei que você também é professor de inglês caso você quiser já pode falar na minha vida profissional eu trabalho como professor de inglês já há mais de 20 anos dou aula particular online atendo pessoas já dei aula para alunos até fora do Brasil que está morando no Japão porque através da internet a gente consegue essas proezas né então se alguém se interessar de querer fazer algum curso de inglês voltado para esse tipo de aprendizado do idioma inglês estou disponível também estou aqui à disposição e vocês podem entrar em contato pelo canal e aí eu vou no canal estou dando aula de inglês também ensinando como aprender inglês sozinho como evoluir o seu inglês sozinho e também é gratuito as pessoas que ajudam lá ajudam dentro daquilo que elas propõem no seu coração e eu estou trabalhando estou fazendo isso agora quer uma aula mais particular quer ter uma hora de aula na semana a gente combina eu passo os meus valores e se a pessoa achar interessante a gente pode começar esse trabalho então fica aqui também vocês conhecendo um pouco do meu trabalho como professor de inglês é isso show realmente foi fantástico então o que acontece eu vou aqui de antemão já agradecer sua presença tá realmente assim fantástico não esperava o resultado tão bacana relacionado ao timeline na verdade eu vi a sua apresentação lá no seu canal chamou bastante atenção agradecer você pessoalmente pelo nosso bate-papo ter cedido o seu tempo de ter participado aqui do canal realmente muito obrigado eu vou passar a palavra aqui para você fazer suas considerações finais antes de eu passar algumas informações para o pessoal mas eu vou pedir para você aguardar enquanto eu passo para eles enquanto eu passo para eles e faço o encerramento a palavra está com você bom eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade aqui obrigado pelo carinho pela consideração obrigada pelo apoio e agora a gente tem conseguido chegar numa nova fase acredito que daqui para frente a gente tem muita coisa a acrescentar um ao outro e crescer obrigado pelo convite me senti honrado muito feliz de estar aqui hoje eu quero agradecer cada um que passou por aqui no chat que por um dado momento cedeu um pouco do seu tempo para ouvir o que eu tinha para dizer espero que tenha sido satisfatório o estudo da timeline que eu venho fazendo espero que tenha sido fácil de entender como funciona vou continuar fazendo o meu trabalho eu agradeço a todos Bia Marques beijão aí no seu coração Ju Caraújo mais uma vez um beijão no seu coração meu irmão Pablo Boanerges Dairon Melo que está aí está sempre comigo Lorde Anubis você é bem-vindo no meu canal sempre obrigado pelas suas palavras obrigado pelos comentários que você trouxe super plausíveis e super apoiado no seu raciocínio e com certeza tem muita gente lá embaixo que eu talvez não tenha visto a Kathleen Moreira obrigado o Vitor Hugo essa galera toda abençoada o Doug X quero muito falar com o Doug X não consegui o contato dele ainda estou vendo se consigo muito obrigado a todos vocês que Deus abençoe que Deus prospere o caminho de vocês onde vocês colocarem as mãos de vocês para o bem do próximo prospere mil vezes mais que vocês sejam abençoados e que nós possamos crescer juntos chegar exatamente onde todos nós queremos na paz uma vida harmoniosa uma vida em união respeitando as diferenças mas de diferenças que são apenas personalidades elas não ofendem nada uns aos outros então vamos crescer junto e vamos ser felizes o que importa é ser feliz seja o seu melhor naquilo de melhor você faz essa é a minha mensagem final eu vou só convidar mais uma pessoa aqui para dar um encerramento aqui na na live né para a gente até porque ele fez parte da minha história também eu sei que não foi eu sei que a live é sua peço até perdão eu não estou querendo desconstruir sua live espero que você entenda porque geralmente você fala pô o cara traz a pessoa faz só com ela e de repente mal alguém mas eu acredito que você não vai ficar tão bravo comigo né para ouvir o que essa pessoa tem para dizer aqui para a gente só que está apagado não sei se consigo ter algum problema para entrar dependendo do que for vou sair fora dependendo de quem for vou sair fora hein meu ah não ah não está escondendo o rosto tem que levantar mais esse negócio aí tem que levantar mais olha essa cabeleira do Zezé aí meu porra cara o tampão está atrapalhando cadê o negocinho rosa para você se ajeitar aqui está aqui cara o tampão está atrapalhando ainda tem uma câmera no meio do caminho aí ô Juca o tampão está atrapalhando Juca eu estou feio porra eu estou com o cabelo acelado eu vou até te elogiar você é bonito até desarrumado caramba hein agora fui hein esse foi o papo mais baitolo que eu já vi eu pedi mas você é uma autarquia olha olha Akira para mim você é um caminhão carregado de rapadura tem que coisa linda é meu amigo rapadura rapadura é doce mas não é mole não viu tem que ver como é o negócio é um naçãozinho peluto hein eu vou ter que ajeitar meu cabelo ao vivo aqui pô é o jeito o Juca é VIP aqui no canal quando ele estava falando até escrevi o Juca mas nem me arrumei eu falei ai ele está pelado meu mas deixa eu mandar fazer uma surpresa para o cara aqui na live isso vai causar inveja nos irmãos porque eu não tenho nada 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 eu estou me sentindo um caolho andando na terra dos sérios eu sou um trans cabeludo pessoal que tem um cabeludo eu sou um trans careca eu sou um cabeludo que me sente careca vou ter que pegar um boneco para me esconder eu sou um trans careca eu sou um cabeludo que se sente careca vou dar uma ideia vou dar uma ideia vou dar uma ideia de tatuagens de tatuagem para vocês que estão ficando careca né um exemplo o Akira o Akira eu sei que ele tem uma tatuagem eu vou contar eu tenho tatuagem é me mandaram uma foto tua Akira eu vou te mostrar a tatuagem do Akira é o papai smurf jogando golfe tatuado na bunda do Akira eu não sei para onde a bola de golfe vai em uma das nádegas do Akira tem o papai smurf jogando golfe que isso Akira para onde a bola vai eu não sei é verdade é verdade para que uma tatuagem mais linda do que essa por isso que eu vou até fazer o meme dele com o negocinho rosa imagina o cara vai para o encontro com a garota e tira a roupa a mulher olha que porra é essa meu papai smurf jogando golfe mas aí uma tatuagem legal para o cara que está ficando careca é tatuar o homenagem é Simpson com cortador de grama cortando a cortando o cabelo eu não sei do que ele tira essas pedras eu não sei do que ele tira eu acho que tem essa foto aqui cara homenagem Simpson tatuado na careca lá vem senta que lá vem história é bom é bom olha lá deixa eu ver se eu acho aqui o que está parecendo ao seu Valença falaram ali filho do Falcão a galera me chama direto aí de acho que é Falcão não sei olha eu nem escuto as músicas desse maluco é esse aí mesmo é que macaco é macaco menino é menino baitola é baitola acho essa parte legal cara eu sabia que isso é verdade ó macaco é macaco menino é menino é baitola é baitola mesmo também mas sabe por que disso aí é é só não dá para comparar com a Bíblia porque a Bíblia diz que nascerá a segunda sua espécie né e baitola não nasce então se cria né Akira Akira tu que é mais entendido aí me fala aí eu não uso nada rosa eu não uso nada rosa tem só meu favor é mas tu deve ser homofóbico que porra é eu estou usando eu sou trans hétero mano galera deixa eu contar porque eu me cuido aqui eu vejo a galera me zoando aí porque eu sou extremamente vaidoso mas deixa eu contar o porquê Santana guitarrista do Woodstock olha só eu vou contar aqui um segredo para vocês eu passei a cuidar de mim melhor desde que eu fui arrancar um dente quando era jovem eu não gostava de dentista eu tenho os dentes muito sensíveis aquele motor eu só tive duas abiturações na minha vida na minha vida toda eu só tive duas abiturações e esse bagulho era a pior tortura que eu já vi na minha vida quando aquele motor encostava na tipo medula óssea do dente aquela parte sensível do dente tu é doido cara quase eu só falava xixi na cadeira eu tinha mais medo do dentista do que do cão tendo a cruz só para vocês terem ideia bicho não cara aí o que aconteceu aí eu fui arrancar um molar né daqui um dente o dentista botou o pé no meu peito aqui arrancando aqui meu maxilar eu doutor tira essa porra e cinco injeção e depois eu fiquei com cachumba com papeira desse tamanho inchado aqui assim não podia comer nada eu fiquei com um pavor um pavor gigantesco de médico de tudo que é hospital e aí juntou a morte de minha irmã e de minha mãe em hospitais e aí eu velho disse não velho vou cuidar de mim para mim não andar mais em porra de hospital então eu sempre cuidei da minha visão porque eu tenho olhos claros e a pessoa da minha família tem tem uma visão quase verde obrigado aqui quase verde tá vindo de você assim um marrom bombô tão bicho quando vejo até com milão cara se na outra encarnação eu for mulher eu vou procurar assim um marrom bombô igual a Akira assim sabe a cor de chocolate é velho dá pra fora não gente com um metro sexual essa eu gostei não mas eu disse na outra encarnação nessa não nessa porque eu sou homem né não falei nem mais vai se enganar com mulher olha só então o que acontece então depois disso aí galera eu resolvi me cuidar e também tem um outro problema eu sou 20 anos mais velho que a minha mulher né apesar de ser uma máquina uma máquina sexual tá aqui ela pra provar eu tenho que me cuidar tá rindo de que porra cala a boca aí eu não falei a verdade aqui porra aí viu aqui não por que? quer provar Akira? tá com dúvida eu falei corra com tiana aí diferença tem que manter sim 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 eu tenho por causa disso galera me cuida aí a galera fica zoando fica zoando mas é sério é bom se cuidar é bom se cuidar porque você ganha o que? você não tem a porra nenhuma você só ganha você vai até perder porque você gasta você ganha você gasta com perfumes olha aqui isso aqui só o que tá aqui aqui tem o restinho ainda só o que tá aqui na minha na minha mesa aqui ó tá vendo ó só o são aqui a Jani já deve ser jogada um bocado no lixo tá então assim então me cuida por causa dessas questões deixa eu ajeitar aqui tá cortar o cabelo cara qual é o meu maior ídolo? Jesus Cristo o cabelo era o que? grande então não vou cortar o cabelo agora ele vagarizou agora agora esse vende olha aí ó o meu dragãozinho que tem no meu peito Antônio Bandeira do Brasil a galera a galera pegou e os globalóides disseram que era uma carpa uma carpa que era matador de ser humano aí ó a carpa zona aí ó na live é o globalóide você tem uma carpa no peito você é matador de pessoas vixe globalóide sabe aí eu tchê tchê eu vi assim ó tchê tchê globalóide ó o mamilozinho mexe aqui ó eu vou mexer com a boca da Akira ó só por causa da Akira viu mata da carro que não dá pra ver tá acostumando não viu Akira quer ser de graça mas é próximo é o copo o próximo é com o superchat pois é aqui ó então esse aqui é o meu dragãozinho meu lixo em long e aí os globalóides não sabem nem o que é um dragão e fica você tem uma carpa você é matador só se for matador de mosquito fala lá puta que eu nunca matei um ser humano na minha vida então assim cara então é foda você ser terraplanista olha só eu tô dizendo isso aqui ô professor Duarte Mendes pra você você ser terraplanista e se declarar terraplanista no YouTube você vai aguentar todo tipo de merda todo tipo de merda além da galera fazer conta fake do seu canal e sair por aí ainda piorando a merda ainda arrumando preta que é pior né cara é foda e eu fico muito feliz agora vou dar um depoimento agora sério papo sério fico muito feliz que o seu canal esteja dando certo você foi uma pessoa que surgiu no Ciência Natural tipo que não digo por acaso né mas que apareceu achei interessante a live que eu fiz vi seu empenho ficamos até eu também fiquei um pouco assim em cima do muro isso não é errado já que a gente a gente tá no meio onde as traições tem sido muito grande não tô aqui falando de ninguém não quero falar de ninguém mas tem rolado muita treta muita confusão e e era um direito também da gente é quem é o seguro morreu de velho né é como a galera diz é um olho no gato outro no peixe né pra garantir e até o momento professor você se saiu uma pessoa extremamente digna decente tem lutado tem procurado ter o seu caminho tem honrado suas amizades olha eu vou dizer uma coisa dinheiro não compra amizade certo bajulação não compra amizade seja você mesmo só aprender a honrar e respeitar seus amigos certo que o resto se encarrega e outra coisa amigos eles não precisam ser só aqueles que estão lá em cima às vezes você faz amizade com aqueles que estão lá embaixo crescem junto eu tenho um amigo aqui vou contar a história de um amigo meu eu conheci meu amigo depenando galinha não vou falar o nome da pessoa que não convém depenando galinha ele passava o dia tirando pena de frango quando ele ia namorar ele fedia a galinha cozida se ele suasse era mesmo que tenha uma galinha cozinhando ali sem tempero porra eu tive que chegar uma vez pra ele dizer ó cara você tem que criar vergonha na sua cara aprender a tomar um banho se lavar bem parar de usar blusinhas de deputado aí rasgada e começar a se vestir que nem homem eu falei isso na época ele era pobre ele saiu chorando de perto de mim saiu chorando chorando levou dois ou três chifres depois conversei com ele ajudei ele mudou a personalidade dele hoje o cara é um grande empresário comprou uma mansão pra ele está economicamente extremamente estabilizado continua sendo meu amigo sempre me dá presente no meu aniversário me considera muito a gente eu cresci, quebrei cresci, quebrei e estou agora me estabilizando também mas olha só eu conheci o cara na pior e hoje ele está na melhor então a amizade se constrói ao longo do tempo ninguém sabe o futuro de ninguém certo a gente é terraplanista porque a gente optou ser terraplanista isso não impede da gente crescer economicamente socialmente intelectualmente tá e por que que nós somos mais fortes? porque é muito mais cômodo para um globaloid estar acomodado ali no cantinho dele aceitando tudo que o sistema chega e diz pra ele sem ter que encarar nada do que nós que estamos batendo de frente com tudo podemos perder tudo nós seremos caçados seremos caçados principalmente se essa esquerda que ganhou agora no Chile voltar pro Brasil nós seremos caçados porque vão querer calar pessoas que nem a gente que desperta os outros eu não quero o pior pra ninguém eu quero o melhor meus irmãos e pra que as pessoas tenham o melhor elas tem que estar atentas ao sistema quem é o sistema? o Estado mas será que é só o Estado que controla a gente? não o Estado ele é controlado por pessoas poderosas o mundo ele é controlado por pessoas poderosas principalmente hoje que nós temos organizações que estão mandando em governos e o que acontece em certos países influencia o nosso país se preparem porque pra 2020 o real deve chegar entre 5 e 6 dólares isso isso no mínimo se as projeções que estão colocando de mercado for acontecer realmente o dólar pode chegar de 9 a 10 reais então essa hiper infração no nosso país vai consumir todo o poder de compra do brasileiro e o salário que já não é bom vai ficar muito pior isso aqui jogando praga ou querendo coisas ruins jamais eu queria que a gente tivesse um salário igual do europeu onde desse pra gente se manter viver todo mundo bem o salário brasileiro tinha que ser no mínimo de 3.600 reais no mínimo 3.600 reais pra cada pessoa pra dar condição de escola alimentação vestimento lazer que ninguém também vive entendeu falta dinheiro não não falta o que acontece muitos controlam toda a riqueza da nação e a grande maioria vive com as migalhas que caem da mesa desse pessoal certo então assim tá de parabéns só você já tá de parabéns só por ser uma pessoa que tá desafiando tudo isso aí a gente não deve construir nessa vida é lógico você precisa ter condições financeiras pra se manter você, sua família ter as coisas que você quer mas a gente não deve construir nisso aqui porque isso aqui é passageiro certo olha planta aqui planta nesse inferno que é esse mundo pra acolher na eternidade escuta o que eu tô dizendo vocês dois tenham sangue no olho isso mesmo que eu morra que eu me foda tenham sangue no olho não deixe o sistema curvar vocês plante nesse maldito mundo pra acolher na eternidade entendeu se você tiver esse tipo de coragem você não vai ter amor a dinheiro você não vai ter amor a político você não vai ter amor a sistema certo a primeira coisa na vida de vocês não é nem vocês é Deus aí depois vem vocês falo isso do fundo do meu coração tá galera eu brinco eu zoou mas falo isso do fundo do coração sem Deus a gente não é nada certo isso independente de você ser hétero gay macaco minho baita cara de asas que se foi escuta o que eu tô dizendo sem Deus a gente não é nada eu sei disso que eu só aprendi a viver só aprendi a ser feliz depois que eu me curvei pra Deus a maior vitória que eu tive na minha vida foi eu me curvar pra Deus porque eu era extremamente arrogante prepotente e orgulhoso uma frase uma vez que eu disse eu disse nem Deus separa o meu casamento uma vez tempos depois eu estava separado aí no segundo casamento eu disse assim agora eu já não vou mais desafiar a Deus porque eu desafiei né então eu acho que eu me separei porque eu desafiei a Deus então eu vou fazer tudo direitinho fiz tudo direitinho tava separado vá tomar no cu caralho eu disse assim porra eu desafiei o cara me separei eu obedeci tudo que o cara fez fui até pra igreja me separei qual o problema onde tá o problema depois eu aprendi com o tempo sabe o que acontece é porque num eu desafiei no outro eu vivi com medo hoje eu aprendi o seguinte não seja feita a minha vontade seja feita a vontade do pai se der certo deu se não der foda-se pode faltar tudo na minha vida não pode faltar a Deus entendeu o homem lá em cima não brinca não o homem lá em cima é agradecer sua presença pra dar esse boa noite aqui é um presente de última hora aqui pro Eduardo Gimenez que gosta muito de você pra fechar aqui com chave de ouro a live dele ficar registrado quero agradecer a todos os moderadores agradecer mais uma vez o Juca que tá aqui presente Eduardo Gimenez parabéns pelo seu canal parabéns pelo seu trabalho que você retorne que a gente tenha outros assuntos a ser falados aqui no seu canal tá bom a todos vocês desejo que vocês tenham aí uma ótima semana tá amanhã vou até aqui no canal Samuel Benini tá falando sobre a semente da serpente ele vai deixar aqui um assunto realmente exclusivo sobre isso no sentido de não ser um debate porque geralmente eu trago ele aqui quando é debate né mas ele vai estar trazendo uma aula sobre essas questões tá bom realmente com assim de forma mais abrangente tá então agradeço a todos vocês desejo uma boa noite uma ótima semana fiquem na paz do Altíssimo e abraço pessoal